Essa cultura fantástica, nada mais, nada menos que o quinto cereal mais plantado no mundo, depois do trigo, do milho, do arroz, da cevada, e é uma cultura que encaixa muito bem no esquema de rotação de cultura, tem muitos usos como o próprio milho, né, e também ela traz muito benefício no sistema de plantio direto, como a gente vai comentar, né. Então, a gente gostaria de iniciar o nosso bate-papo aqui. Vamos ver se vai... Deu uma travadinha na tela. Vamos ver. Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo aqui. O Brasil produz aproximadamente... O Brasil é o nono país, né, o maior produtor de sorbo, depois da... Praticamente aí o maior produtor dos Estados Unidos, a Nigéria, o México, a Índia, né, que são grandes produtores e consumidores de sorbo também, né. E o Brasil é o nono, ocupa a nona posição aí com a produção de 2.4 milhões de toneladas, né, com a área pouco maior do que 790 mil hectares. E Minas Gerais era o maior produtor até o ano passado, aí virou a mesa, né, Goiás hoje passou a ser o maior produtor, né, praticamente aí, né, em termos de área e também de produção em toneladas. O Brasil não importa nada de sorbo, né, consome bastante do sorbo que produz, o consumo está estimado aí em 1.9 milhões de toneladas e ainda exporta alguma coisa de 100 mil toneladas aí. E praticamente 65% da produção do sorbo é para uso interno no Brasil, maior parte aí alimentação animal, né, pastagens, rações, silagens, etanol também entrou no circuito, né, um pouco, rende um pouco menos que milho. Milho, se não me engano, é em torno de 400 litros por tonelada aproximadamente, né, e o sorbo em torno de 380 litros de etanol e também entrou no esquema de produção de cerveja de sorbo, que é muito interessante, pessoal celíaco, né, isso é o pessoal que tem alergia a glúten. E aí também surgindo vários produtos, subprodutos aí, farinhas, pães, bolos, etc. Então o sorbo, ele tem um apelo muito forte de uso interno no país. E uma coisa que pode acontecer aqui, que aconteceu na Argentina, que é um negócio fantástico, é que o sorbo pode ser um regulador de preços de commodities no Brasil, né. E lá na Argentina, como eles exportam, a maior parte do milho é exportado, quem regula o mercado interno é o sorbo. E lá ele não tem essa desvalorização que tem aqui no Brasil. Então vocês podem ver nesse gráfico que está aí acima, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o apontador a laser, que fica mais fácil para nós. Tá, se vocês repararem aqui, o milho aí num preço em torno de R$ 44,72, o sorbo é R$ 34,43. Então nós temos aí uma defasagem em torno de 23%, né. E na verdade o sorbo, ele tem um valor biológico muito próximo do milho para ter essa defasagem em torno de 20%, né. E aí o Brasil agora que passou a ser um grande exportador de milho, o sorbo pode ser um regulador interno porque ele é muito usado nesse mercado de ração, que era um grande mercado utilizado para milho aqui, né. Então isso aí pode ser um negócio muito interessante aí para atuar nesse, para baixar custo em função disso aí. Nós vamos comentar isso mais adiante, né. Bom, os produtos à base de sorbo, né, como eu disse, a cerveja, principalmente aí para pessoas que têm restrição com glúten, também, então já começa a aumentar bastante os empresários aí a trabalhar cerveja de sorbo. Aí nós temos aí alguns produtos, próprio sorbo em grãos, para ser utilizado em saladas, farinhas de sorbo, xaropes. E isso é muito interessante. Aqui nesse mercado entra até o sorbo de alto tanino, porque o tanino, apesar de ser um, é uma substância stringente contida em alguns grãos de sorbo, né, alguns sorbos especiais para isso, tem coloração do grão mais escura, eles têm, eles são basicamente um produto antioxidante, então faz muito bem para a saúde. Me remete aos tempos lá, quando a gente ia alimentar animais, que principalmente suínos, né, que a gente cortava talo de bananeira para colocar lá no, lá nas baias, né, exatamente para evitar diarreia, porque ele tem esse produto, ele tem uma ação bactericida em cima desses coliformes. Então, o tanino, apesar de ser um supressor da digestibilidade da proteína e da energia, dele baixar um pouco a qualidade nutricional do sorbo, ele tem um apelo do lado de sanidade muito forte, né, e não é problema nenhum, porque muita gente pode comer uma banana verde, tem tanino, caqui verde, né, vários produtos, goiaba, né, e me remete a isso mesmo, eu fiquei com esses tipos de conhecimento do passado, e quando eu tenho um problema, uma dor de barriga, uma coisa qualquer, eu alimento de banana verde, que corta mesmo, né, essas diarreias, essas infecções. Então, tem muito produto hoje à base disso aí, e é um mercado interessante, não para rações, mas para alimentação humana, principalmente nesse aspecto aí, de ser produto antioxidante, interessante. Outra finalidade que cresceu muito nas propriedades, principalmente propriedades de leite e de carne, é a utilização do sogro através da silagem de grãos úmidos, né, mas essa aqui não é a maneira correta de utilizar, porque é uma peneira muito grossa, trabalhar com peneiros aí de 6 a 9 milímetros, fica muito grosso, o ideal, assim, como a digestibilidade do amido é mais baixa em relação ao milho, o sogro tem também aquela matriz proteica, como o milho tem, que é a base de zeína, que interfere na digestibilidade do amido, o sogro tem uma que chama cafirina, né, e aí o ideal para quebrar essa matriz proteica, para expor mais esse amido, para aumentar um pouco a digestibilidade, é trabalhar com granometria mais fina, como está aqui nessa foto aqui, né, que parece uma areia, né, Então, isso é muito interessante a gente aproveitar, não dessa forma aqui, mas principalmente dessa forma que nós estamos vendo aqui. E aí, no caso do sogro, tem uma vantagem enorme, porque pode ser utilizado numa dieta, por exemplo, 100%, enquanto que o milho tem que fazer uma, basicamente aí, uma composição para não ter um amido muito digestivo, levar o animal a um processo metabólico, com uma acidose, uma coisa assim, o sogro, como tem uma digestibilidade um pouco menor, então, ele, você pode administrar uma quantidade quase que 100%, sem problema nenhum, né, em substituição total ao fubá de milho, que é muito interessante, né, porque fica muito mais barato. Imagino você ter um grão que já custa 20% a menos, e lá dentro do silo, com mais água, substituindo o grão úmido de sogro por milho úmido, por milho seco, você ainda tem 30% de água, né, no processo. Então, você praticamente fica com o custo do sogro para ser administrado na dieta, 50% mais barato que um milho seco, por exemplo. Então, é um negócio altamente vantajoso. E aqui eu gosto de mostrar a foto do amigo Léo Pereira, né, que é um produtor, é lá de Carmo do Rio Claro, que é um dos precursores de selagem de grão úmido no sul de Minas aí, né, porque ele planta milho, planta soja, planta o sogro na safrinha e faz selagem de grão úmido e baixa muito o custo de produção. Ele consegue fazer uma dieta de custo muito baixo, que é exemplar para nós. Muita gente vai lá, e hoje estão prestando serviço, estão fazendo isso para os outros, né. Então, isso é interessante. Só um detalhe, quem vai fazer grão úmido de sogro, lembra que tem que colher seco. Sogro não aceita colheita úmida, porque não sai fácil da panícula, a planta fica muito verde, costuma entopiar as peneiras da colheitadora, né, da colhedora, e isso acaba resultando em alta perda de grãos. Então, normalmente, a gente deixa secar muito o grão, colhe esse grão e faz o processamento dele, e já reidratando, né, voltando à umidade, naquela fórmula da umidade mesmo, ao contrário, a gente volta à umidade e ele fica perfeito aí, como vocês estão vendo aí, né. Vamos lá. Então, outro panorama, né, que é o mercado de sorgo no Brasil. Então, se a gente for ver aqui, tem um dado de 15 anos que vocês estão vendo aqui, ó, de sorgo granífero, forrageiro e silageiro, né, com as suas distintas cores. O que eu tenho para dizer é o seguinte, nesses 15 anos que vocês estão vendo aí, todo, durante esse período todo, a área tem sido muito flat. Vocês podem ver aí que varia de 600 a 800 mil hectares, dependendo da semeadura da soja. É impressionante. Por isso que é difícil para nós, empresas, fazer estoque de semente de sorgo. Porque a gente programa que vai vender X sacos de sorgo. Aí, corre um ano muito bem, o pessoal planta a soja mais cedo, vai cair numa janela boa para milho e safrinho, o pessoal vai reduzir a área de sorgo. Ou tem ano, por exemplo, que atrasa o plantio da soja, aí já fica meio apertado para milho, o pessoal entra mais em sorgo, e aí é onde, às vezes, falta semente. Então, é muito difícil, né. Mas a gente tenta manter aí alguma coisa próxima para atender esse mercado entre 600 a 800 mil hectares. e dependendo basicamente aí distribuídos dessa forma. 75% disso é grãos, 16% é silagem, né, sorgo silageiro, e 11% é forragem. Aí não está aí os outros usos, né, que é biomassa, que é sorgo vassoura, que é sorgo sacarino, e tem outros tipos de... Mas são muito inexpressivos, né, basicamente. Com relação à época de semeadura, vem a primeira conclusão aí, né, o sorgo, na verdade, todo mundo pergunta assim, sorgo ou milho, né? O sorgo mostra para a gente que, na verdade, não tem competição com milho. O sorgo é um amigo do milho nas horas difíceis. Então, o sorgo, a hora que vai ficando ruim para o milho, um plantio tardio de safrinha, um fechamento de safrinha, ou talvez um plantio mais tardio, no verão, aí o sorgo aumenta a sua capacidade aí, né, a sua rentabilidade, a sua adaptação nessas condições mais difíceis para a cultura do milho. Então, a gente verifica que aqui está o cinturão do sorgo, basicamente Goiás, né, o centro-sul de Goiás. Minas Gerais, vocês podem ver que a região aqui do Triângulo Mineiro é a região mais forte que tem de sorgo, né, e aqui em Goiás, aqui na região do Padef, o centro e alguma coisa no Mato Grosso. Então, aqui praticamente está aí 90% da área de sorgo do país, né. Então, nós podemos perceber que, com relação a ciclo, nós temos dois tipos de ciclo presentes, que é o ciclo precoce e médio. E como eles se comportam? O sorgo não é como a soja, né, a soja hoje, antigamente a gente tinha que perguntar, né, você quer plantar uma soja produtiva ou precoce? E hoje tem sojas precoces de alta produtividade. E o sorgo ainda não, né, o sorgo de ciclo médio já é mais produtivo que os sorgos de ciclo precoce. Mas a gente verifica que conforme a época, né, aqui tem um ensaio mostrando exatamente isso, plantios de fevereiro até início de março, os sorgos de ciclo médio produzem mais e são mais adaptados para essa condição, vão dar um retorno melhor para o produtor. E os sorgos mais precoces, que precisam menos água para fechar o ciclo, né, eles entram melhor aqui nos plantios de fechamento de safrinha, né. Aí nós estamos falando aqui já basicamente de março até final de março aí, né. Então, basicamente é isso. A semeadura normalmente ocorre de fevereiro a março e a colheita normalmente em junho a julho. E aí está a relação com a unidade de federação. Bom, quais são os tipos de sorgo e as suas principais utilizações? Então, nós temos o granífero que vocês estão vendo aí, que é uma planta baixa de um metro a um metro e cinquenta. Se fosse fazer silagem de sorgo granífero ele daria uma condição muito próxima do milho, né, com 40% quase de grão em relação à matéria seca, mas o rendimento é baixo porque a planta também é baixa, né. Não vai passar aí de cinco, sete toneladas de matéria seca. E aí, quando você quer silagem, você vai realmente para o silageiro ou forrageiro que tem ali 18 a 22, 24% de participação de grãos na matéria seca, mas entrega muito volume. O que evoluiu no soco silageiro, né? Basicamente, a grande quantidade de grãos, a boa produtividade de grãos, nós estamos trabalhando hoje com grãos mais graúdos para facilitar o processamento, isso faz parte do, de como a gente está elegendo o material para silagem de sorgo. Trabalhamos com um caráter genético interessante, que é dry stalk, que é como se, para aumentar a matéria seca, quer dizer, os sorgos não têm tanta presença de água assim, né, como os outros cultivares. depois nós temos o biomassa aqui, que muita gente anda tentando vender isso para silagem, né, botando réguas de 5 metros de comprimento, eu não sei se vaca come por metro, porque vaca come matéria seca, né, não é 5 metros. A vaca come volume de matéria seca. Então, isso aí, eu acho que é mais destinado à biomassa mesmo a alguma região aí com dificuldade de produção de volumoso, alguma região mais seca, no Nordeste, por exemplo, né. Então, basicamente, é isso aí, utilizado mais para bioenergia. E tem o soco sacarino, que também a maioria deles foi criado aí para pegar o mesmo, o mesmo trabalho de, no intervalo aí da cana de açúcar, né, para poder extrair, para poder fazer açúcar, e também utilizar nas áreas de reforma de cana, mas está muito limitado ainda, né, não foi muito para frente. Tem o soco vassoura, que é a melhor vassoura que existe no mercado, não resta dúvida, tá. E tem o soco de corte pastejo, que é um híbrido de soco granífero com capim sudão, que muita gente chama de sordã. Então, o soco utilizado mais, o pessoal utiliza mais no sul. É conhecido como fast food, porque em 45, 50 dias, você já tem uma pastagem dessa aí, que vocês estão vendo aí, né. Então, você produz alimento muito rápido, ele rebrota, chega a dar cinco rebrotas, né. Tem que tomar cuidado só com a altura do pastejo com relação ao aço cianífero, depois nós vamos conversar. Então, basicamente, são esses aí, né, essas utilizações. E também o soco granífero vai acabar também sendo utilizado para etanol, porque a gente precisa de amido aí para extrair o etanol. E aí, para vocês terem uma ideia de híbridos e variedades, né, quais são os cultivares comercializados no Brasil, nós temos quase 100 cultivares, né, disponíveis aí no Brasil. Aí, em negrito, estão os mais plantados, né, dentro de cada, de cada utilidade, de cada setor. Então, você tem lá os biomassa, você tem aqui os de grão sem tanino, porque existe um acordo no Brasil entre o grupo para o sorgo, né, que não se produz sorgo com tanino no Brasil, porque senão vai interferir no mercado de rações, principalmente para aves, né, para atrapalhar a questão da palatabilidade, também tem que fazer correções de proteína e energia, né. Então, os grãos de tanino são mais plantados no sul, na divisa com Uruguai e Argentina, que vem de lá, e deve ter um uso mais industrial, um uso local ali mesmo, né, não vai para as fábricas de ração, porque senão vai limitar o uso para determinado tipo de animais, como no caso de aves, por exemplo. E aí nós temos o sorgo silageiro, então, na verdade, nós temos aí 55 híbridos e variedades graníferos, 16 silageiros, 16 forrageiros, 4 de biomassa e uns 5, mais ou menos, ali, de alto tanino. Então, nós vamos ter muito próximo ali de 96 cultivados disponíveis, né, basicamente. Pegamos na PPS. E aí vem a primeira pergunta, por que plantar sorgo? Porque simplesmente é uma cultura fantástica, a gente brinca muito, fala o sorgo, vem com seguro dentro do saco, né, porque realmente é uma cultura que perfilha muito, produz muita sílica, ela tem um volume muito grande de estômato, chega a ser o dobro do milho, ela tem uma raiz muito intensa que chega um metro e meio de profundidade, e a raiz do sorgo, por incrível que pareça, além de um metro e meio de profundidade, ela vai dois metros de largura, então é alto de, algo fantástico, né, e ele tem o dobro de volume de raiz secundária e terciária em relação ao milho, então ele é muito mais eficiente para absorver nutrientes. Então, se você realmente não adubar bem o sorgo, ele vai puxar da terra porque ele tem recurso, né, e aí depois nós vamos comentar sobre isso. Então, tem uma célula buliforme que costuma fechar a folha numa situação de alta insolação e seca, esse pozinho branco aqui é a sílica, que evita com que a planta perca água para o meio ambiente, correlação em florescência não é como o milho, porque o milho tem aquela questão de masculina e feminina em partes diferentes da planta, ainda tem problema de sincronismo, o planto, o sorgo, é uma planta autógama, com baixa taxa de alogamia, quer dizer, ele cruza com ele mesmo, mas ele ainda tem uma taxa de cruzamento lateral, né, então, e estão na mesma inflorescência, então ele consegue suportar muito mais as condições de seca nesse sentido aí do que o milho com relação ao sincronismo, né. E essa aqui é uma foto que eu fiz há uns 20 e tantos anos atrás, que eu faço questão de sempre mostrar um concreto de 15 centímetros de espessura que tinha uma trinca, certamente caiu um grão de sorgo ali, ele nasceu, emitiu a raiz de ventiça por cima, foi embora e produziu, quer dizer, é uma planta e esse cimento eu não conseguia colocar a mão no cimento, tão quente que estava. Então, a planta é extremamente rústica, né, com relação a essas situações climáticas, né, e que nos remete muita segurança para trabalhar isso, principalmente nas condições de safrinha. E aí, se a gente for analisar a bromatologia do grão do milho e do sorgo, vocês vão ver aí que é muito próximo, a gente só tem algumas diferenças aqui, ó, são 3% a menos de energia que precisa realmente fazer algum tipo de correção, mas determinados animais não sentem isso, tá, tem um, basicamente aqui 1% a mais de proteína, mas se a gente for ver o perfil de aminoácidos é muito parecido, não tem grande diferença, ele tem um pouquinho mais de cistina que remete mais a melhorar a questão de produção de pena de aves, mas ele tem um pouco menos aqui de treonina, né, mas enfim, é muito próximo, né, então, segundo o professor Horácio Rostanho, o valor biológico do grão de sorgo é 90% do milho, e na verdade nós temos uma uma defasagem, né, de preços que chega a mais de 20%, então é um grande negócio para o produtor para baixar custo para o dono de fábricas de ração, né, para fazer uma ração balanceada com isso, com um custo muito mais baixo e aproveitando aí, principalmente nessa época que o Brasil passou a ser exportando quase metade da produção de milho aí, né, e é um fator muito importante para equilibrar o preço no mercado. E aqui uma oportunidade interessante, um trabalho feito na Ufla, exatamente mostrando, né, em 15 de janeiro, né, comparando o milho com o sorgo, então aquilo que eu disse, né, que o sorgo é o companheiro do milho nas horas difíceis, então você vê que em torno de 15 de janeiro, 30 de janeiro, o milho sempre foi melhor em termos de rendimento de grãos, em 15 de fevereiro já começou a aproximar o sorgo do milho, em 28 de fevereiro o milho já sentiu, aliás, eu já tenho esse levantamento aqui que a partir de 25 de fevereiro na região sul de Minas já passa a ser arriscado por milho, né, evidentemente que nós tivemos uns anos aí desse oninho aí com chuvas muito mais tardias, mas não é, não representa a média que a gente pegou de 25 anos, né, então o sorgo passa a ser mais interessante, com menos risco, a partir aí do final de fevereiro até 15 de março, então isso é interessante. Um outro trabalho da Embrapa mostra também isso, a lucratividade operacional do milho sempre nos plantios aí, ó, do cedo, da safrinha, né, sendo superiores, mas quando a gente caminha aqui para final de fevereiro e março, o sorgo passa a ser, ter um lucro operacional maior e com muito mais segurança. Então, são culturas que realmente vale a pena a gente investir se a gente perder a janela ou se a gente quiser explorar mais a janela de plantio de safrinha que nós temos aí disponível. E aí, os aspectos fisiológicos são curiosidades, né, que o sorgo, é, olha que interessante, né, é tudo o contrário do milho, né, temperaturas ideais aí por volta de 33, 34 graus, isso aí para o milho já é, como a gente costuma brincar muito, é faca no pescoço, né, e de forma geral entre 20 a 35, 35 graus de temperatura, o sorgo tem um desenvolvimento muito bom. Ainda suporta temperaturas limitantes acima de 38 graus e até abaixo de 16, só que a, a temperatura basal do sorgo, ela é 2 graus acima do milho, até que na fórmula lá da, da, do grau dia do milho, a temperatura basal do milho é 10 graus do sorgo, já em torno de 12, né, então ele não suporta tanto a temperatura baixa, porque isso faz aumentar o ciclo, né, e inclusive aumenta até perfilhamento também, então o sorgo não gosta muito de frio, então a gente tem que fazer um estudo muito bem feito, aonde a gente vai colocar essa cultura, para que a gente não sofra com problemas no desenvolvimento inicial aí. Aí, para vocês terem uma ideia, desenvolvimento floral, fertilização dos grãos pode ocorrer até com temperaturas de 43 graus, acima de 38, você já não tem mais grão de pólen do milho, né, e o sorgo aguentando temperaturas até de 43 graus centígrados, com umidade baixíssima e umidade relativa, mas desde que com o solo úmido, né, eu acrescentaria uma outra coisa interessantíssima no sorgo, que eu pude compartilhar nesses anos todos, que é a capacidade que ele tem de suportar solo salino no Nordeste, né, você vê culturas que realmente sentem aquela questão do sódio ali, aquela alta presença ali de nutrientes ali, que deixa o solo com uma situação salina ali, que vira, chega a ser tóxico para muitas culturas, né, principalmente para as raízes, e o soco consegue vir embora, né, consegue produzir bem, então é uma cultura fantástica nesse aspecto aí. E aquilo que eu falava anteriormente, né, possui 50% a mais de estômatos e possui essas células buliformes, que faz o fechamento da enrolamento da folha, não significa que a planta está morrendo, ela faz aquilo naturalmente, e o sorgo tem essa capacidade de permanecer em estágio latente até que as condições voltem. O milho não, o milho quando sente o estresse, ele já floresce rapidamente no intuito de preservar a espécie. O sorgo não, ele consegue permanecer em estágio latente, dá uma paralisada no metabolismo e só volta a crescer no momento que tiver uma condição favorável, né, então nós vamos ver coisas aí. Então veja bem, antes do ácido abscísico lá na raiz mandar um recado para os estômatos para fechar a planta, ela tem uma série de mecanismos na folha aí para proteger a planta, produção de sílica, etc, antes de paralisar totalmente. Então a planta realmente um poder de sobrevivência, algo de fantástico que a gente tem que enaltecer aqui, né. Outro aspecto fisiológico interessante que também é de característica para a gente executar no melhoramento é a capacidade de exerção da panícula, ou seja, quanto maior o pendúnculo, quanto mais longe a panícula da planta, maior tolerância a seca que o sorgo tem. Então esses sorgos, por exemplo, de ciclo médio que produz muito, que são mais exigentes, a gente vê que a panícula está muito próximo da planta, fica ali meio atarracada ali perto do cartucho, enquanto que o sorgo que tem esse pendúnculo bastante comprido, eles têm essa capacidade de produção em condições extremas, né. E aí vocês podem ver aí pela consideração embaixo que o sorgo precisa exatamente da metade da quantidade de água que o milho precisa para fechar o ciclo. Então a planta que realmente é fantástico, ela precisa 250 milímetros no crescimento, a maior parte ali também no florescimento. O risco de seca no florescimento não é tão proeminente, mas o frio sim, porque o frio abaixa a produção de pólen e quando abaixa a produção de pólen pode ser que algum fungo tipo clavíceps africana que é a chamada ergoa, que é a doença açucarada, a amela, que possa colonizar algum ovário ali e produzir aquela substância ali e depois reproduzir ali no ovário da planta. Então realmente isso também é um fator que a gente está pesquisando hoje no aspecto de melhoria. Então os sorbos nossos são muito, evoluiu muito, nós somos bons produtores de pólen, então a planta tem uma defesa natural aí, uma tolerância boa hoje à doença açucarada. A gente vê mais problemas com híbridos que vêm de fora importados aí com esse problema. A fenologia da cultura é muito próxima do milho também, a gente for ver aí, então a fase que nós chamamos fase 1, que é a terceira folha visível já nos primeiros 10 dias, então a fase bastante interessante porque o sorbo, a gente planta o sorbo e a gente tem que tirar uns dias de folga, porque nasce aquela plantazinha fininha, raquítica, a gente acha que aquilo não vai para frente e assim que ela consegue desligar do embrião, vocês têm uma ideia, o milho precisa de 30, 35% do peso da semente em água para sair, o sorbo é 15, então é metade da água do peso da semente, em relação ao peso da semente, agora vocês imaginam, pouca água já, o sorbo já sai e depois ali que ele desliga ali do embrião, por volta ali da segunda semana, ali entre 10, 12 dias, em que essa fase de terceira folha é visível, a planta dá realmente uma turbinada, então fica algo fantástico aí, a gente planta e fala assim, vamos ver lá, daqui a 10 dias a gente volta, mas é uma maneira que a gente usa, falando mais em termos de brincadeira, mas realmente é uma planta que desenvolve muito rápido, ela tem uma enlongação muito rápida a partir aí dessa fase de raiz definitiva. E aí, nessa fase que nós falamos aí por volta de 20 dias, que é a quinta folha visível, já começam as primeiras raízes adventistas aí, entre 4 e 5 folha, e aí começa a produção do perfilho, e perfilho, nós temos dois perfilhos, você tem o perfilho da planta e lá na frente você pode ter o perfilho da haste. O perfilho da planta não tem tanto problema, porque a gente não vê desuniformidade na planta, ele é uma reserva da planta, então não há problemas de ter mais perfilho ou não, regulado também por população, população mais baixa tem mais perfilho, população mais alta tem menos perfilho, ou por frio também, é muito comum, e ao passo que o perfilho da haste já não é um negócio bacana, porque quando tem algum problema de perfilhamento de haste, é sinal que a panícula foi afetada, alguma coisa afetou a produtividade, muitas vezes a está verde, a panícula principal já está seca, então isso não é um caráter muito interessante, é um caráter genético, também é feita a seleção em cima disso. Então, gente, aqui na quinta folha visível é o prazo que usa para você colocar o herbicida, tá? Os doidos aí de plantão que gosta de usar 2,4D, porque perdeu o ponto da trazina, não pode usar até o perfilhamento, se usar depois do perfilhamento é problema, tá? Porque aí nós vamos predispor a planta a um acamamento, um quebramento, alguma coisa assim, né? E causa uma certa fitotoxidez. Então, o ideal mesmo é a trazina, não tem outro produto, depois nós vamos comentar algumas novidades para frente aí. Por volta de 30 dias em V7, V8, muito parecido com milho, né? Ocorre essa diferenciação na planta aí, você já vê o ponto de crescimento, porque aqui na quinta folha com 20 dias, agora que o ponto de crescimento está passando, né? Pelo solo, por isso que perfilha nessa fase. Com 30 dias aí, já tem a formação de uma pseudopanícula, né? Desculpa, eu estou com o mouse aqui. Então, já observa aqui exatamente essas pseudopanículas aqui sendo formadas, né? É um momento muito importante. Então, toda a cobertura, embecida, tudo tem que ter sido feito aqui até mais ou menos essa quinta folha aqui para favorecer essa fase aqui, né? Até que o adubo seja solubilizado, caia na solução do solo, seja captado pelas raízes, seja interceptado e depois entra para dentro da planta e faz todo o processo hormonal, né? Se transforma até chegar nessa parte aqui de diferenciação, de reprodução. Então, isso aqui ocorre por volta de V7, V8, então é muito importante. Aí, depois que em 40 dias nós já estamos começando a ver o emborrachamento, né? Que é o estufamento ali daquela... Já estamos vendo a folha bandeira muito rápido, né? 40, 50 dias para alguns híbridos. E aí, o florescimento ocorre aí por volta de 55, 65 dias, né? Dependendo do ciclo do sorgo. E aí, depois, por volta de 70 dias nós já temos 50% da massa de grãos acumulado, né? E aí, já estamos aí já com 85 dias 75% da massa acumulada, né? Para os grãos já pastoso. Aqui com 50% ainda tem grão leitoso. Aliás, esse é um problema que a pesquisa tem que resolver, né? Porque o sorgo tem a maturação desuniforme na panícola. Normalmente, quando ele está pastoso, no meio da panícola ele está farináceo na ponta e está leitoso na parte de baixo. Então, isso aí é a média que a gente usa até para colher para a silagem, né? Que é exatamente numa fase aqui, como se fosse para silo, né? Uma fase mais parecida com essa aqui, né? Por volta de 85, 90 dias, só que para a silagem o ciclo é mais longo, nós vamos ter aproximadamente algo em torno de 80, vamos colocar aí de 90 para 100 dias até 110, dependendo do ciclo do híbrido. E aí, no final, com 95, 100 dias, nós já temos aí 100% da massa acumulada, que é onde muita gente usa dessecar para colher, né? Para andar mais rápido e facilitar o processo de colheita, né? E até já ficar apalhada, manejada. Então, aí nós temos toda essa fase aí que vai desde a semeadura, passando pelo emborrachamento, florescimento, grão leitoso, até a maturidade. Um detalhe no florescimento, você vê como é, para vocês perceberem como é abundante, né? a produção de... Então, aí, mais ou menos, dura em torno de 6 a 15 dias o florescimento do sorgo, produz aí de 1.500 a 7.000 espiguetas, né? Com 20 milhões de grãos de pólen. Então, é muita coisa. O sorgo, ele realmente tem essa capacidade de muita produção de pólen disponível ali para fazer uma boa granação. Dificilmente, você vê um problema de granação no sorgo por um problema climático qualquer. Aí, tem a parte das semeadoras, escolher um disco apropriado. Nós temos três diâmetros, 7 por 32 de polegada, 8 por 32, que é um quarto de polegada, né? 9 por 32. Então, dependendo do tamanho da semente, é interessante ter um disco apropriado. Os anéis são especiais, porque eles têm um ressalto um pouco mais amplo. É o contrário do rebaixamento, né? Ele tem... Ele é um pouquinho mais alto, exatamente para ser de acordo com a semente. Tem que tomar muito cuidado para trocar os roletes aqui, né? Tem que ser finos para tirar a semente. Não pode ser aqueles roletes grosso, mas fica passando por cima do disco. E uma das coisas que acontecem muito nas plantadeiras, que são folgas no platô aqui, ó. Entre essa peça aqui gasta e aí não firma o anel no disco e aí começa a vazar a semente para todo lado, né? E aí fica aparecendo depois um plantear lanço. Então, muitas vezes, chegamos em fazenda, tinha esse aqui gás, não tinha como trocar, nós colocamos calça aqui de papelão ou de borracha de cama de bicicleta, né? Para calçar esse disco aqui, para dar mais firmeza aqui, para não sair semente aqui, porque isso aqui é igual a areia. Se tiver um furo na plantadeira, se tiver algum espaço entre o anel e a semente, vai sair semente para todo lado aqui, né? porque a semente é pequena. A profundidade, normalmente, que a gente usa é em torno de 2 a 4 centímetros, não mais do que isso. Eu costumo dizer o seguinte, você está plantando, você não vê mais a semente, já está bom, tá? Porque realmente, se abaixar muito, se a profundidade da semente é acima de 5 centímetros, que é o limite, nós podemos ter problema com relação ao estabelecimento da cultura, principalmente se vê uma chuva forte depois, né? E aí tem um quadro aí que ajuda muito, eu não vou falar, mas de acordo com, você vê que o estande ideal de um granífero é de 160 a 220 mil plantas, até 240 mil plantas por hectare, dependendo do híbrido, que é uma planta baixa, né? Tranquilo. O soco de duplo propósito aí que é um misto entre grãos e silagem, né? Um soco aí mais ou menos de altura de 1,80m, 2,20m, 130, 160 mil plantas. E o soco forrageiro, né? Eu sou silageiro, basicamente, em torno de 120 a 140 mil plantas por hectare, então gasta um pouco menos de semente. E normalmente aqui gasta em torno de 4,5 a 5,5, dependendo do tamanho da semente, né? Os graníferos gastam em torno de 7 a 8 quilos, né? Por hectare. E os de duplo propósito também ficam no intermediário aí alguma coisa de 5, 6 quilos, né? E o corte pastejo gasta muito, né? Porque é de 300 a 500 mil plantas. Muita gente faz a lança, faz de plantadeira com 25 centímetros, plantadeira de sementes miúdas. E aí, esse aí gasta mais, chega a gastar 15 quilos por hectare, mais ou menos, né? Então, tá aí. Com relação à herbicida, ainda está só a trazina como verde, né? porque a trazina e cimazina já começam a dar fito, principalmente por causa da cimazina, né? 24D também, infelizmente, muita gente perde o time da trazina, vai entrar com 24D, vai dar fito, né? Principalmente, se for depois do perfilhamento, tem que tomar cuidado. Óleo mineral, esse aqui é um protocolo que a gente conduziu no passado por outra empresa, que saem de 0,1% até 1% de óleo. Então, o sogro ficou bem claro que a partir de 0,3% de óleo já começa a afetar a planta de uma maneira geral, né? Começa a dar fito, começa a queimar folhas, né? Então, é muito, principalmente, tem alguns tipos de óleo que são muito abrasivos, né? Que são muito agressivos, né? Desculpe. Que acaba afetando muito a questão da queima foliar. E o S-Metolaclor, né? Que muita gente ficava em dúvida se usava ou não usava. Ele não deve ser usado mesmo, porque ele acaba dando uma fita oculta e leva o sogro a reduzir a produção. Mas existe aí um safener que é trabalhado na Argentina, que é um produto da Singenta chamado Concept 3, que está, se não me engano, em fase de registro no Brasil. E a gente vai poder usar esse safener e poder usar o S-Metolaclor. Essa é uma grande novidade aí, né? Assim como também tem um trabalho da Divanta, fantástico, que é também com tolerância ao grupo das imidazolinonas, né? Que é um mutagênico, assim como tem o milho Clearfield, né? Seria um sorgo Clearfield também, que já, que teria tolerância a isso aí. Principalmente, seria muito benéfico a plantio de sorgo pós-soja, né? Que utilizaram esses grupos de herbicidas, né? E até utilizar esses herbicidas também. Com relação à tolerância a inseticidas, tratamento de sementes sem problemas, né? Com relação a esses grupos aí de amidas, piretroides, cavamato fisiológico, clorpirifós, endossulfão, já começa a pegar um pouquinho, né? Dar um pouquinho de fito. Principalmente que clorpirifós tem um produto aí à base de óleo, são muito oleosos, então já começa, ainda tem o óleo para gravar, né? E fosforado sistêmico realmente eles têm um, eles costumam dar um afito mais severo no sorgo, né? Mas basicamente a gente não tem usado, é muito pouco aí, né? No passado utilizou muito, principalmente por causa de preço, mas hoje não é muito utilizado. E aí, gente, herbicida em sorgo, já falei daí as inovações, né? Um programa do sorgo, muita gente com tolerância ao grupo de herbicidas in, o Safene Concept 3 para utilizar S-Metolacro, e no mais, continua a velha atrazina aí, né? De preferência sem óleo, ou se for utilizar óleo, que seja no máximo 0,3% do volume, tá? E aí, por que que não tem transgenia em sorgo, né? Então, o perigo é isso, o perigo das transgenias de tolerância a glifosato ou tolerância a glufosinato é que o sorgo tem, apesar de ser uma planta autógama, ele pode cruzar com outros sorgos, né? Então, você tem sorgo vassoura, você tem sorgo, o falso sorgo aí, que é o capim alepense, o verticílio floro, o arandinácio, e aí imagina essas plantas tolerantes a glifosato. Já imaginou? Não dá nem para imaginar, né? Seria muito danoso para todos nós, então, por isso que existe ainda uma restrição de sorgo IRR para quem não sabia, né? E outra coisa importante que o sorgo também é muito sensível a herbicida. Sorgo é utilizado, inclusive, quando você vai arrendar uma área, você tem dúvida qual herbicida que jogou ali, muita gente joga semente de sorgo para saber porque o sorgo mostra se realmente tem algum, alguma minha vida de herbicida presente. Isso aqui eu carrego na minha agenda, né? Porque dependendo da situação, dependendo do produto, aí você vê produtos que vão de 90 dias até 160, 300 dias, né? Então, isso é muito importante, aí, ó, 2,4D, né? E aí, basicamente, 100 milímetros por dia ou 12 dias ou uma chuva de 40 milímetros. Então, isso é muito perigoso para quem faz desec e plante ou também aplica depois do perfilhamento. Então, esse é um problema sério. E aqui está o óleo no máximo 0,3%. E aí, estão os exemplos de fitotoxidez, né? O sorgo é realmente muito sensível. E aí, com relação à nutrição, o sorgo tem que deixar uma coisa bem clara para o produtor que sorgo é rústico com relação à seca. Sorgo não é rústico com relação à adubação, tá? E a gente não aguenta mais escutar aquele negócio, né? Sorgo se esgota a terra. Claro, se você não adubar, ele vai esgotar a terra mesmo porque a capacidade que ele tem de raiz de puxar nutrientes tanto em profundidade quanto no lateral é muito grande, né? Então, aí está o exemplo muito claro que de acordo com a matéria seca produzida, né? Se ele é granífero ou silageiro, né? Aí os grãos vão diminuindo de acordo com que vai aumentando a altura da planta, mas ele vai aumentando a necessidade aqui de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio, de magnésio. Então, se a gente for analisar esses números que vocês estão vendo aqui, né? É muito próximo do milho. Então, o sorgo, ele tem o mesmo nível de exigência do que o milho. Ele só não tem a tolerância ele só tem a mais a tolerância à seca, né? O que ele não tem é realmente você não pode utilizar uma baixa adubação com sorgo. É claro, a adubação é feita de acordo com o potencial produtivo, como nesse quadro aqui que fica mais fácil da gente entender, né? Porque aqui a gente está vendo o que que extrai uma planta de sogo nesse quadro de cima de granífero até o silageiro. Mas aqui fica claro, né? Que o sogo aqui é 17 quilos de nitrogênio por tonelada de grãos. Então, o milho a média é 20, né? Porque varia de 17 a 24. Então, você veja que é muito próximo do milho, né? 4 quilos de fósforo, 5 quilos de potássio. E você vê que no total, agora que a gente considera grãos mais espalhada, então, chega a tirar aí 30 quilos de N por tonelada considerando a palhada, 6 quilos de fósforo, 23 de potássio. Então, assim, é o mesmo nível de exigência do milho. Então, eu programei, eu quero colher 6 mil quilos por hectare, eu vou multiplicar esses valores aqui, né? Por 6. Ou vou aplicar isso na soja, ver o que sobrou e fazer a conta. É a famosa adubação de sistema. Mas tem que respeitar isso no sogo diante. O que tem acontecido é que muita gente tem plantado sogo, esperar uma boa produção sem fazer um equilíbrio de adubação do sistema. E aí, depois, vem queixar que o sogo esgota a terra, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E aí, as principais deficiências nutricionais de sogo, muito parecido com o milho. A diferença é que não temos aquele V invertido na folha do nitrogênio para o milho, né? As plantas vão ficando verde clara, amarela, vai secando, né? A planta fica raquítica. O único que é muito parecido é o potássio, que é a queima do bordo da folha, né? Basicamente. O zinco dá essas manchas esbranquiçadas aqui saindo do cartucho. O enxofre também é muito parecido com o milho, que a gente verifica aquele famoso topo amarelo, né? O fósforo, aquele acúmulo de antocianina, aquele vermelhão. O ferro também, principalmente naquelas áreas mais alagadas, né? que imposta a água, onde você tem acúmulo ali de ferro 2, ferro 3. Então, também dá muito, muito parecido com o milho. E o manganês é um pouco diferente, que fica parecido com a deficiência de manganês do milho, só que ocorre algumas lesões avermelhadas. E o sorgo é interessante. Essa cor vermelha é porque o sorgo tem muito açúcar. Nós vamos falar sobre ele depois, que é a famosa do rindo, né? E aqui, então, eu adoro essa foto, porque mostra exatamente aí o contrário do milho, como eu disse para vocês, né? Um sorgo não adubado com o ciclo mais atrasado e um sorgo bem adubado com o ciclo correto. O sorgo tem essa capacidade de, quando está no ambiente de estresse, ele permanecer em estágio latente ou atrasar o ciclo até que as condições voltem a melhorar. Se fosse milho aqui onde não está adubado, estaria o contrário. O milho já todo compenduado, que é a preservação, extinto de preservação da espécie, ele aceleraria o ciclo, né? E aí, teria um desgaste na produção e se tivesse bem adubado, ele estava mais atrasado dentro da marcha dele. E aqui, o sorgo é o contrário. O sorgo bem adubado, fechando o ciclo normal, não adubado, está ali esperando, tentando esperar as condições melhorarem, né? Só que a gente vê que não vai melhorar mesmo porque já não gastou o que era para gastar, né? E aqui, aquele velho mito, né? Que sorgo esgota a terra, toda cultura que eu ponho depois do sorgo eu perco produção. Então, esse foi um trabalho fantástico, um protocolo que foi montado em 2006 pelo time de PD da Monsanto, hoje Bayer, né? Então, eu uso muito isso aqui nas apresentações. Então, vocês veem que o sorgo é que após um sorgo com adubação, com a palhada bem manejada, mostrando aqui o maior rendimento, né? É o contrário do que muita gente fala e o sorgo sem adubação, é claro, um nível de concorrência muito grande e principalmente se ele não tiver bem dessecado, aí abaixa mais ainda isso aí. Então, nós vemos que tem muita reclamação que não procede, que é problema de manejo mesmo ou de uma falta de adubação, né? Então, realmente, sorgo bem adubado, bem manejado com relação a palhada, não existe risco de perda de produtividade, pelo contrário, né? Porque ele produz palhada na rebrota, coisa que as outras culturas não fazem e raiz, né? Essa diferença aqui dá 6,7 sacos por hectare a mais do que qualquer outro sistema que vocês estão vendo aí. E esse é um dos principais erros, né? O famoso dessec plant, já sai dessecando e plantando, então, igual braquiária, braquiária também tem alta relação CN, o sorgo também tem alta relação CN, essas culturas têm que ser manejadas com 20 a 30 dias dessecadas, né? Antes da semeadura. Isso é importante, porque senão, isso vai mobilizar nitrogênio no momento que está decompondo e aí nós vamos ver problemas de, tanto da parte de decomposição, roubando nitrogênio no sistema, quanto também a ocorrência aqui, né? Que vocês estão vendo aqui, a planta ainda está verde, a gente tem a produção desse sorgo leone aqui, que é uma substância lelopática excretada pelas raízes. É por isso que o sorgo na fase inicial ele não tolera concorrência de mato. Então, você tem que manter a lavoura no limpo até ali depois de ver da quinta, sexta folha definitiva. Depois disso, o sorgo ali, ele consegue produzir essas substâncias aqui, ele consegue se estabelecer sobre a planta daninha por causa disso, né? Então, é algo de fantástico também, mas merece atenção principalmente com relação ao manejo aqui da palhada. Veja que aqui também tem um erro, né? De remontagem de barra, onde ficou esses bigodes para trás aí, que é outra coisa terrível, né? Equipamento sem precisão. E aí, vamos entender um pouquinho a questão de área isolada, questão de pássaro, questão do tanino, né? Por que que nós não temos tanino nos grãos? E o que que é o tanino? Muita gente confunde tanino com a cianídeo, que tem nada a ver. A cianídeo está presente na planta e o tanino é no grão e o tanino ninguém morre por isso, porque ninguém morreu até hoje comendo banana verde, caqui, goiaba, etc. Então, o tanino é um composto fenólico, normalmente está presente ali na testa do grão, tem uma correlação que quanto mais escuro o grão, mais tanino tem, é verdade, os grãos bem vermelho, escuro, arrocheados, e tem esse gosto de estringente que aperta, no momento que a gente está comendo, né? Então, na verdade, são metabólicos secundários aí, condensados, hidrolisáveis, complexa proteína, por isso que ele reduz a digestibilidade da proteína e da energia, do amido, né? Em função disso, mas ele tem o lado positivo, o lado de ser um composto também antioxidante, né? E bactericida, então faz bem para a saúde também, no caso aí, para a alimentação humana, né? Não para animais. Então, ele reduz muita palatabilidade de digestibilidade para monogássico, por isso que nós temos um acordo de não trabalhar com sogro de altanino no Brasil, né? Que é a teoria, a famosa teoria do bypass aí. Bom, aí mostrando aqui um trabalho aqui de 2009, mostrando milho grãos, né? O sogro grão sem tanino, bem próximo das condições do milho grão, mantendo aqueles 3% aí, diferença na digestibilidade, né? A proteína um pouco menos digestível, né? Por causa da cafeína, como eu disse para vocês, a nível de proteína, mesma coisa, e aí quando a gente vê o tanino, a gente vê uma redução muito drástica aqui do nível de proteína e de energia, né? Então, por isso que se tivesse que trabalhar com esse sogro, nós teríamos limitação para ração para aves e também teríamos que fazer uma correção. Então, o contrato que o Brasil não tem, não está tendo onde guardar, vai ter lugar para segregar grãos? Então, é preferido trabalhar sogro sem tanino mesmo, que fique só para alimentação humana. E aí, passando para o ácido cianítrico, que aí é uma coisa que está presente na planta, vocês podem ver que qualquer coisa que vocês fazem com a planta de soco, vocês quebram uma folha, depois você volta no outro dia, está vermelho ali, qualquer lesão que tem na folha do soco fica vermelho. Por quê? Porque é a ação de um açúcar chamado do rina, que é um glicosíde cianogênico, e isso desdobra em ácido cianogênico e depois vai desdobrar em ácido cianítrico e o soco também ainda produz nitratos aí, né? Então, isso está presente só nas brotações jovens. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com pastejos abaixo de 50 centímetros, o ideal está ali por volta de 70 centímetros ou a altura do joelho, né? Desde que a pessoa não seja muito baixa, né? E se for utilizar aí para cortar, mesmo estando baixo, não tem problema, porque a hora que você faz o corte da planta, ocorre uma hidrólise, né? E esse ácido é perdido em forma de gás. E aí, tem algumas informações de DL e você vê que produz até 50 miligramas de ácido cianílico por 100 gramas de matéria seca, né? Então, atinge esses 2.500 aí com basicamente 5 quilos de matéria seca. Então, tem que respeitar isso aí, certo? Ação, né? Então, você vê aqui 10 centímetros, muito pouca coisa nas plantas de 40, 60 centímetros de altura, né? E praticamente nada, quase nada aqui em plantas com mais de 1 metro. Ou mesmo que a planta ficar baixinha, mas ela emborrachar para soltar o cacho, já por um problema climático qualquer, um frio que ela atrasou, não tem risco também, porque com o tempo, né? Com a diferenciação ali, a planta já emitindo o florescimento, mesmo ela estando baixa, não há risco de produção de HCN, tá? Então, o que provoca o HCN no animal? Eu provoco isso aí, vai perdendo oxigenação no sangue, o animal vai ficando com tremor, convulsão, querendo deitar, né? Sentindo fraco, né? E muita gente acha que é problema no fígado, aplica produto errado, e o animal vem a óbito, né? Mas é por quê? Porque ele não tem nada a ver com isso, é problema de oxigenação no sangue. E aí, uma coisa que eu carrego na minha agenda também é isso, né? Um tratamento aí, no caso grave, 3 gramas de nitrito de sódio, 15 gramas de tiosfato de sódio, comprei isso em farmácia de manipulação, dissolve isso em 200 ml de água destilada, e aplica como se fosse um soro, de uma vez só. E depois vai administrando, no caso, os leves, né? É 30 gramas de tiosfato de sódio, 200 ml de água limpa, de oral, de hora em hora até o animal levantar, tá? E isso é muito interessante, isso aí eu até acho que deveria vir essa informação mais constante, a gente não encontra essa informação muito fácil na literatura, né? Que aqui eu tenho que fazer um agradecimento ao professor Norberto, da UFMG, que passou isso para nós, né? No passado. Com relação à doença, pessoal, então, aí, o soro tem que ter tolerância mesmo às doenças, né? Principalmente, nós estamos falando aí de muitas doenças aí que podem passar para, algumas doenças podem passar para outras culturas, como no caso aqui da macroformina, né? Macroformina, soros que têm tolerância, que têm baixa tolerância à macroformina, macroformina também pode ir na soja e fazer um estrago na soja, né? Então, quando dá uma condição seca aqui, né? Praticamente, o fungo, ele consome ali o colmo ali junto ao solo e a planta vem a acamamento, né? Um acamamento muito severo e também vai acabar ficando ali um esporo, né? Uma fonte de inóculo ali para afetar a soja depois, principalmente se a soja não tiver tolerância a esse fungo, né? Cercóspera não tem tanto problema, só pega no sorgo mesmo, essa cercóspera aqui. A antraquinose também não pega no milho, porque essa antraquinose aqui é o coletótrico, o graminícola, mas subespécie sublineólo, o sublineólo não pega no milho, né? Que é outra subespécie. A antraquinose também é baroque, mas pega na nervura também, né? É muito comum, as outras doenças são mais foliares, mas a que pega mais na nervura é a antraquinose, por isso que ela é de fácil identificação. O ergoa, que é conhecido como clavíceps africana, com a doença mela, doença açucarada, que na verdade são sorbros que têm baixa capacidade de produção de pólen em condição de seca ou frio. Então, ele tem um controle automático dessa doença e aí não deixa espaço para a entrada do fungo ali durante a polinização. A ferrugem também é um dos fatores que afeta bastante, mas para nós não tem sido tão danoso quanto a antraquinose. e o downmilde, que ocorre também em sorbo em algumas situações na safrinha. E o HT, que realmente é um intosporiosa, que mudou de nome pela terceira vez, agora acho que é cetosféria túrcico, já era exoróilo e tal. Então, esse aqui também pode pegar no sorbo como também no milho, mas é mais raro em função das épocas de plantio do sorbo, mas pode vir a cometer principalmente nessas regiões mais altas, mais frias. E aí, utilizar os fungicidos naturais, temos aí uma série de produtos que podem ser utilizados, mas um problema da cultura do sorbo é a falta de registro de muito produto para a cultura do sorbo. Então, normalmente, o produtor que planta milho, planta soja, ele acaba usando esses produtos para o sorbo, mas a gente tem esse problema de falta de registro de produto. A gente sabe que não tem problema nenhum utilizar para a cultura, mas essa questão da falta de registro ainda é um problema muito sério da cultura. Estamos sentindo isso na pele agora com o manejo daquela praga que é o pulgão, que nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Então, com relação à praga, está aqui uma praga que gosta muito de sorbo, é a lagarta elasmo, por isso que a gente tem que fazer tratamento de semente, porque ela tem uma preferência, se você colocar um pé de milho, um pé de sorbo do lado, a elasmo vai direitinho no sorbo, e é uma lagarta de áreas arenosas, de matéria orgânica baixa, e a gente quando começa a andar na área e começa a ver aquela mariposa fazendo aqueles voos curtos, a gente acende uma luz amarela que a gente tem que fazer um manejo para essa lagarta, porque senão pode baixar o stand. A broca da cana também, nós não temos sorbo BT ainda, até a Yldgert serviria, porque ainda são proteínas muito eficientes para diatré e saccarales, mas ela ataca a planta de sorbo também, principalmente por causa do teor de açúcar, e temos também problemas com percevejo, igual milho na fase inicial, por isso que é importante o tratamento de semente, problema de lagarta do cartucho que não é tão danoso quanto no milho, por incrível que pareça, talvez pela capacidade de superação e recuperação do sorbo em relação a danos, quanto o milho chega a quebrar 35, 40% da produção, o sorbo a gente nunca viu algo passar de 15, 20% porque realmente ele suporta bem. Temos aqui o percevejo das gramíneas que costuma atacar, é muito raro, a gente vê alguma área talvez lá no sul que dá aquelas estrias na folha, o percevejo castanho também muito oportunista, anos que aparecem anos não, também com as mesmas medidas de pulverização em suco, tratamento de semente, etc. A mosca do sul que é a famosa contarinha que pode atacar ali as planícolas e também a outra que ataca a planícola é essa larva aqui chamada webworm, que ela tece uma teia em volta da planícola, mas uma teia mesmo, parecendo uma teia de aranha, a planícola fica parecendo embalada por uma teia, um plástico, uma coisa muito interessante, mas são pragas assim mais esporádicas, não tem sido tão comuns, quando aparece a gente faz o controle, mas o monitoramento é tranquilo, não tem sido tão problemática, aí tem o próprio pulgão do milho atacando o sorbo, tem o pulgão verde e aqui tem o terror nosso dos últimos dias, tem sido o pulgão amarelo da cana que aí eu tenho um slide especial pra ele, pra mostrar pra vocês. E com relação a cigarrinha, vem a vantagem do sorbo, complexo de enfesamento, e posso ficar ali, mas não se reproduz e não afeta a cultura do sorbo. As que afetam a cultura do sorbo são as mesmas cigarrinhas da pastagem, que é a deóis flabopicta, que é essa aqui, ou a marronágua frimbiolata, que é essa vermelha, que é a da cana de açúcar. E aí, pessoal, eu tenho que realmente fazer uma descrição melhor sobre essa praga que realmente está tirando os dias nossos aí de sossego, né? Mas que também hoje a gente já encontrou uma maneira da cana de açúcar atacando o sorbo, pulgão amarelo chamado melanaf sacari, ele reduziu muitas áreas de sorbo nos Estados Unidos, chegou a despencar as áreas de sorbo nos Estados Unidos, porque foi um ataque muito severo, até eles conseguirem lá buscar uma tolerância genética associada com bons produtos e conseguir um bom controle, e aí devagar a coisa vem voltando ao normal, né? Então, desde o ano passado, né? A gente visitou áreas aí que foi, assim, uma coisa absurda, pegou o produtor de surpresa, porque ela vem lá na parte de baixo, ela fica na parte de baixo da folha e no baixeiro, e muito produtor associou aquilo com a seca. Ah, deu seca, tal, quando viu, a planta estava totalmente tomada. Então, nós tivemos possibilidade de visitar um produtor lá, eu não vi a produção final, isso aqui foi o colega Wagner que me transmitiu depois, um produtor que estava, e o André, né, que fica em Coromandel, é uma lavoura que estava com perspectiva de 110 sacos por hectare, colheu 35 sacos por hectare. Olha a situação que fica a lavoura, né, perde totalmente as folhas aqui. Então, nós temos grande dificuldade de controle e monitoramento, porque é depois do florescimento e começa de baixo para cima. Então, a gente tem que entrar em quatro pontos da lavoura e contar a planta mesmo, olhar na parte de baixo, virar a folha, para ver se o inseto está presente na parte de baixo da folha, e aí, isso aqui para a gente poder fazer um MIP, MIP, né, famoso manejo integrado de pragas, que é aplicar produtos, né, assim que aparecer de 50 a 125 pulgões por folha, ou 20% de planta já infestada com 50 pulgões, mais ou menos, né, e usar uma tecnologia de aplicação, um leque duplo, ou alguma ponta que dê um turbilionamento ali, para atingir o inseto, né, na parte baixeira, já que o soco tem muita planta, muita folha, né, então você tem que usar desses artifícios aí, da tecnologia de aplicação, para poder ter mais eficiência, e de preferência, utilizar algum produto que tem translocação, translaminar, né, que também para pegar o inseto do lado de baixo da folha, né, então nós temos a mesma dificuldade do registro de produtos, e também está se estudando novas moléculas, né, tem a baia aí com o civanto, e a corteva com o transforme, acho que está em fase de registro, são moléculas utilizadas nos Estados Unidos com boa eficiência, o melhor controle, sem dúvida nenhuma, tem sido tratamento de sementes aí, para sugadores e lagartas, de uma maneira geral, e cortadores, né, com aplicação de imidacopride mais bifentrina, tem sido muito eficiente, assim como tinha a metoxan e a lambdacelotrina também, que já foram os primeiros usados, o clopirifós, que não tem translocação translaminar, e ainda dá uma fitozinha no sogro, então a gente tem que tomar um certo cuidado, né, para não aumentar muita dose, muita gente passou de um litro aí, andou prejudicando a planta, e aí também tem o dimetoato, né, que é muito usado, alguma coisa de acefato, mas tem sido mais o dimetoato, que tem translocação translaminar, e também atinge, assim, o acro, né, que é muito utilizado para acro também. E uma coisa interessante, que nós temos que ressaltar, de outra empresa, mas é interessante, né, que a Advanta iniciou um programa de melhoramento para resistência genética do pulgão, e esse é o caminho mesmo, das outras empresas, que é o mesmo caminho que trilhou lá nos Estados Unidos, né, Então, hoje, para nós, essa é a praga, assim como a cigarrinha está para o milho, né, a Dalbulus maides, a Melanafis sacale está para o sorgo também, e é o desafio que a gente tem sempre aí no dia a dia, na nossa vida profissional, tá mesmo? E aí, gente, uma coisa fantástica do sorgo é isso, sempre, só perde para a crotalária, baixo fator de reprodução de nematóide. Eu não sei dizer, porque, segundo o pesquisador, o Kling, né, o Urubatã Palares Kling, ele fala que, eu não sei porque que o sorgo silageiro tem uma tendência, ou tinha, né, uma tendência a apresentar um fator de reprodução mais alto. Segundo ele, é oriundo de uma linhagem no passado, foi muito utilizada para esse sorgo de porte alto, e ela era sensível a nematóides, né, de uma maneira geral. Então, como ela foi utilizada no cruzamento, os sorgos silageiros tinham um fator de reprodução mais alto, né, mas é sabido que os graníferos não, de uma maneira geral, são os fatores mais baixos do que o milho, né, que os melhores milhos, inclusive, para fator de reprodução aí, seja de meloidógena, ou seja, no caso, e para tilênicos também, né. Então, finalmente, pessoal, eu queria dar 10 motivos para a gente plantar sorgo, né, que é uma cultura que, ah, mas eu não sei, eu estou com dúvida em relação a milho, em relação a... Hoje nós precisamos muito do sorgo, porque o Brasil entrou no mercado de exportação de milho, e sem o sorgo, hoje, faltaria milho, o preço dispararia aí das rações, então, nós temos opções aí para baratear custo de ração, baratear custo de produtos aí, que antes a gente fazia a base de milho, e poderíamos fazer aí a base de sorgo. Então, é um regulo mercado interno, e a Argentina já mostrou isso para nós, né, que o caminho é esse mesmo. Outra segunda seria a utilização da rebrota. O sorgo, eu digo que ele vem com seguro mesmo, eu já vi situações de chuva de granizo, problemas ali que... terríveis que deu, de máquinas que entraram e estragaram a cultura, e um problema climático muito severo, e aí a rebrota chegou a produzir mais do que na safra verão. Então, há um sistema de compensação. A rebrota, normalmente, do forrageiro, do silageiro, desculpe, ele tem uma capacidade de produção de 30% a 50% da primeira produção, mas essa produção pode ser aumentada em função de qualquer problema que teve na fase anterior. Isso também vira para nós, de certa forma, pode ser feito pastejo, pode ser feito silagem, pode ser feito palhada para sistema de plantio direto, que funciona muito bem devido a alta relação CN. Para vocês terem ideia, a relação CN do sorgo é maior do que a do milho, fica aí por volta de 50, 60, que é quase igual a da braquiária. E quem quiser utilizar a rebrota, pessoal, não esqueça o seguinte, para a utilização da rebrota, para melhorar a rebrota, corte mais baixo que puder. Ou, se for complicar a silagem, levar a terra para prejudicar a fermentação, depois da silagem cortada 25, 30, 40 centímetros, passa ali um triton, alguma coisa assim, uma roçadeira, porque a rebrota vem com maior vigor nas gemas basais. Senão, a planta vai demorar tempo para morrer aquele toco até chegar lá embaixo, para depois aí rebrotar. E isso gasta tempo. E a gente quer ganhar tempo. Então, é uma operação que vale a pena. Desde quando o sorgo produz a boa rebrota. Então, outra coisa interessante, não é atacada pela cigarrinha da albulos maides. Então, muita gente aí naquele desespero falou, ah, eu não vou mexer com milho, partiu para o sorgo e até hoje não conseguiu largar nem um pouquinho, mesmo que planta uma parte de milho, uma parte de está plantando sorgo ali. a segurança de produção sob estresse, que é tanto a umidade quanto a altas temperaturas. Então, você tem uma segurança muito grande a tolerância à seca. Você não tem aquela, porque o milho, a gente planta um milho e imagina que vai chover no florescimento, porque se não chover no florescimento, acabou, ali é 50% da produção, se der uma seca no florescimento do milho é 50% de perda na produção. E com o sorgo você não dorme com esse estresse. Custo baixo em relação às outras culturas? Eu digo que é um custo muito próximo da soja, abaixo do milho, muito próximo da soja. Se eu vou fazer na safrinha, costuma ser muito baixo, muito mais baixo do que um milho safrinha. Já começa pela semente, que uma saca planta 2,5 hectares. As sacas vêm com 500 mil sementes. E no caso, se é silageiro, como o estande é mais baixo, mesmo vindo em 10 quilos ainda, gasta 2,4, 2,5 quilos, desculpe, 4 quilos, 4,2, 4,5 quilos, que dá também para plantar mais de 2 hectares, 2,2, 2,4 hectares. Então, já começa assim, o custo da semente já é diluído por mais de 2 hectares. Então, já começa a baixar o custo aí. E fora, com relação aos outros produtos, que a gente viu lá, ebcida, etc. Então, sobre o tratamento de semente, que gasta menos, inclusive, não pode sair pegando, por exemplo, um cropster e botando 300 ml num saco de 10 quilos, vai ter problema. A gente usa metade disso, 150 ml. Então, isso é importante. Outros produtos também, que tem essa recomendação aí, essas diamidas que estão no mercado, que é fantástica. né? Bom, produção de etanol, então, normalmente, a literatura fala em torno de 380 litros de álcool por tonelada de grão, um pouco menos que o milho, mas produz. E silagem, grãos, pastejo, rações, espalhada, planta direta, enfim, melhoria de estrutura física do solo, enfim, o sorbo, ele tem um apelo muito forte quando a gente trabalha no sistema fazendo rotação de culturas, né? Um crescimento muito forte no consumo humano, principalmente a turma da Celiê, já aí, né? Porque realmente, não sei se alguém já provou, é muito saborosa, né? É um pouco caro ainda, mas é muito interessante, principalmente para os celíacos e os alimentos antioxidantes, né? Principalmente aí, pessoal que gosta de uma comida mais natural. Outra coisa interessante, a proximidade de área próxima à estrada, à cidade, que ainda não descobriram um jeito de fazer pamonha de sorbo, né? Pelo menos que eu saiba, né? Então, acho que isso aí também é um apelo muito forte, nós já mudamos muitas áreas aí que era para plantar milho, a gente viu que tinha problema, vamos plantar sorbo, porque realmente aí cabe o problema, né? Nem se for para esconder, né? E voltar a plantar milho numa faixa para frente. Uma coisa que o sorbo faz muito forte, a ciclagem de nutrientes, porque você tem raiz tanto um metro e meio para baixo, quanto dois metros de largura, né? E melhora muito as condições físicas do solo, porque aquelas raízes ali viram canais, né? Aumenta muito o macrocórico, por onde vai descer os nutrientes, por onde vai ter mais eraça, vai melhorar muito o perfil do solo, no futuro aí, Depois de cinco, seis, sete anos, você vai ver um aumento na matéria orgânica, isso é fantástico, né? Que só o sorbo produz isso, é um descompactador natural de solo, né? E tolera solos salinos ainda, né? Ainda tem mais essa. E por último, a rotação de culturas, porque também nós temos poucas doenças comuns com as outras culturas aí, em especial o milho, né? Então faz parte do sistema fazer uma rotação de cultura. Isso aí é algo de fantástico e palhada para plantir direto, né? Bom, pessoal, esses aí são os produtos da KWS, né? Para quem não conhece, o K200, que é um ciclo médio de potencial mais alto para ser plantado no início da safrinha, com potencial alto, né? Uma sanidade muito boa, tolerância e rigor. O 310, que é o nosso jipão, né? Aguenta o rojão aí no fechamento de safrinha, é um sorbo muito rústico, né? Para condições de desafio mesmo. E o 658, que é o nosso silageiro aí, né? Que é um silageiro de grãos graúdos, como seco, é um produto aí do pesquisador José Avelino, eu gosto de citar o nome dele, porque é realmente uma pessoa fantástica aí, né? Fazer um produto desse aí, é um produto aí que hoje tem um apelo de mercado muito forte, né? No último ano aí, nós já vendemos mais de 22 no saco desse sorbo, né? Então, é um alto desempenho com a qualidade sempre com amido alto, né? Sempre com boas qualidades de fibra, né? E com alto rendimento, tanto na safra quanto na safrinha. E aí, essa questão do grão graúdo, isso aí facilita muito o processamento, tanto pelo animal quanto pela máquina, né? Bom, no mais, pessoal, obrigado pela atenção, eu espero que muita dessas informações possa ter sido relevante para vocês no dia a dia, e põe essa ideia na cabeça, o sorbo é uma cultura que pode entrar muito bem no nosso sistema aí, tá bom? E vamos aí às questões, às perguntas aí. Obrigado pela oportunidade. Isso aí, Jair, muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns por essa apresentação. E vamos às nossas perguntas. Primeira pergunta, quais são os estágios de desenvolvimento da planta mais suscetíveis à ocorrência de algum tipo de estresse? O estágio que a planta é o estágio, principalmente o estágio inicial, tá? Então, o estágio inicial, o estágio de estabelecimento, até a emissão daquela, aqueles primeiros ali, 10, 12 dias. Então, o estágio que você tem muita praga ali, você pode ter concorrência de mato, então, o sogro é uma coisa que a gente tem que caprichar muito na parte inicial e depois é o próprio florescimento, tá? Florescimento, se houver uma seca muito severa ali no florescimento e não tiver uma condição de umidade satisfatória, porque se tiver um umidade no solo, que a raiz possa buscar e ainda suporta, mas tiver com a condição de solo seco em cima do florescimento, então, eu diria que são essas duas fases, tá? Muita atenção nos 10 primeiros dias e muita atenção ali naqueles dias ali, naquela semana de florescimento. O resto ele tira de letra. Muito bom. Quantos milímetros de chuva é necessário para uma boa produtividade de sorbo-grão pensando em Minas Gerais e Alto Paranaíba? Então, se a gente vir naquele gráfico lá, 300, 350 milímetros bem distribuídos, né? Principalmente ali na fase inicial de estabelecimento e na fase ali de florescimento para enchimento de grão é o suficiente para o sorbo, enquanto que o milho iria precisar nessa mesma condição de 550, 600 milímetros. Então, é uma cultura que realmente fantástica, né? Você faz essa continha aí ao longo do tempo, o que tem de água disponível ainda, né? Historicamente, dá para fazer um planejamento bacana nisso aí. Muito bom. Mais uma pergunta. Qual é o valor nutritivo médio do grão de sorbo para ruminantes? O valor nutritivo médio é aquilo que o professor Horácio Rostain falou, ele corresponde a 90% do valor do milho, né? Eu gosto muito do sorbo pela questão da, como a digestibilidade do amido é um pouquinho inferior do milho, eu posso substituir 100% o fubá de milho, por exemplo, e até trabalhar nessas, nesses confinamentos que tem alto índice de concentrado em relação, né? Principalmente na fase de acabamento ali, né? E usa muito concentrado, chega a usar aí 75, 80, 85% de ração e a forragem entra mesmo só para compor fibra, eu não tenho medo de trabalhar 100% com sorbo por causa disso, né? Porque ele tem uma digestibilidade que não vai levar o animal a um processo de acidose, né? E não tem, assim, tranquilo, desde que feita as correções, beleza. Ok. Em que época deve ser feita adubação de cobertura com nitrogênio e potássio? Então, o nitrogênio e potássio o ideal seria naquela fase ali de até V4, tá? Que seria o ideal. E quem falou, falou bem, perguntou bem mesmo porque potássio, a gente viu o nível de exigência do sorbo em potássio é alto, né? Então, sempre monitora o que tem no solo, o que foi feito na primeira cultura, o que a primeira cultura tirou, o que sobra e o que a gente pode aplicar para a gente ter sucesso, tá? Com o sorbo, porque o sorbo produz muito, né? O pessoal às vezes fica assim, ah, sorbo produz 80, 100 sacos, tem muito sorbo chegando aí, é 140 sacos na safrinha, tá? E no verão já cheguei a 160 sacos, né? 160, 170 sacos por hectare no verão. Então, ele tem potencial. Isso aí. Como podemos definir a necessidade de adubação com micronutriente? A micronutriente é aquele negócio, né? Infelizmente, é difícil a gente trabalhar com ele a nível de solo, né? Assim, mistura com adubos, às vezes a fonte, né? Não ajuda, às vezes a fonte é de baixa solubilidade, mas pela exigência da cultura, se a gente vier fazendo um trabalho de uma boa correção com relação a micro, né? Não tem tanto problema, mas a gente trabalha via foliar, tá? O sorgo responde muito, porque o sorgo tem muita folha, então, se utilizar um produto que é latizado aí à base de zinco, é muito interessante, tá? A zinco cobre, inclusive, porque sorgo tem uma, é interessante isso, o sorgo tem um nível de absorção de cobre maior do que o milho e cobre é importante por questão de fitoalexina, né? Faz a planta produzir defesa natural com relação à doença, tá? Então, mas assim, o principal em relação a sais e aplicado aí nessa fase aí, de V4 para V6. Obrigada, Dimas. Que nutrientes devem ser aplicados na semeadura do sorgo? Ah, o sorgo, aí vai da escolha do manejo do produtor, né? Tem produtor, às vezes, que aduba bem a soja e aí depois o sorgo vai entrar, como ele já adubou pesado em fósforo, ele vai entrar depois com o sorgo fazendo só nitrogênio e potássio em cobertura, assim como ele faz com milho também, né? Mas, em geral, o pessoal tem utilizado as mesmas fórmulas que usam para milho, mas buscando sempre aquele balanço de nutrientes de acordo com o potencial que quer colher, né? Então, se é para 6 mil quilos, vai lá naquela tabelinha, vê o que o sorgo vai tirar e vê o que tem de resíduo da cultura anterior, o que tem disponível no solo e faz o balanceamento dos nutrientes ali, tá? Então, a cultura, assim, que lembra que isso são perguntas importantes, eu estou gostando de ver muita pergunta nessa área de nutrição, porque realmente a gente vê muita gente colocando adubação muito baixa no sorgo, né? não respeitando a exportação da cultura ou extração no caso de silagem, né? E acaba isso aí reverte negativo para a próxima cultura, né? É um saldo, né? Controlar o solo hoje, adubação das culturas é como controlar um saldo bancário. Isso aí, Dimas. Mais uma pergunta, como mensurar o ponto de dessecação para a colheita? Ah, essa é outra pergunta bacana, né? Então, normalmente a gente, é depois da maturação fisiológica do grão mesmo, então, depois que os grãos estão totalmente farináceos na panícula, né? Estão soltando, assim, porque não tem igual milho que a gente vai lá e vê aquela black layer que é a camada preta entre o grão e o sabugo, né? A gente vê, opa, cortou aqui, ó, não tem mais enchimento de grão, que na verdade eu aprendi que não é mais isso, né? Segundo a palestra do Federico e do Sérgio, pode ser até aquela fase ali de três quartos de linha de leite já estaria pronto, né? A planta poderia ser dessecada no caso do milho, né? Mas no caso do sorbo também seria por volta ali daquela maturação fisiológica, seria por volta dos 95 dias, você vai lá na panícula, os grãos já estão soltando facilmente e não tem presença de grão leitoso mais, tá? Isso é muito importante porque você pode uniformizar, porque o sorbo ele tem um stay green natural, a panícula está madura e a planta ainda está verde, isso é natural do sorbo. E aí se já quiser manejar essa palhada como muitos fazem para frente, Já fica a palhada manejada e já uniformiza também a colheita, porque muitos grãos que ainda estão meio verde ali, por um problema climático qualquer, pode vir a ter uma uniformidade melhor de maturação, já desseca e colhe ali e já a palhada já fica manejada, não vai ter rebrota, tá? Então, basicamente é isso aí. Boa pergunta. Obrigada, de mão. Quais são os procedimentos necessários para uma correta amostragem de solo? Aí, realmente, os procedimentos para uma correta amostragem é seguir aquele protocolo, né, de fazer pro glebas, né, caminhamento. Hoje em dia, a gente tem preferido muito trabalhar na forma de agricultura de precisão, né, fazendo essas amostras por hectare e tal, mesmo porque a gente vai começar quando, hoje em dia, o produtor não planta uma cultura só, né, ele planta sempre duas culturas e o sorgo é sempre parceiro de uma cultura principal. Então, por isso que a agricultura de precisão hoje, ela é fundamental, mesmo que o produtor não vá fazer aplicação de nutrientes via taxa variável, é interessante ele fazer análise em agricultura de precisão para tomada de decisão, porque mesmo a gente fazendo ali 15, 17 amostragem para o gleba e tal e aquela coisa toda, aqueles processos todos que a gente encontra na literatura aí, a gente pode induzir algum tipo de erro, né, por essa questão aí, aí fazendo a agricultura de precisão, a gente facilita a tomada de decisão de realmente qual é o elemento ali que está sendo limitante ali para a gente fazer uma tomada de decisão de trabalhar com taxa única, tá, e hoje em dia não é mais caro, né, então por isso que eu prefiro mais trabalhar com isso, contratar alguém para fazer análise de precisão pelo menos, para ser mais assertivo, eu acredito que vai ser mais assertivo. Muito bom, obrigada, Dimas. a quantidade de perfilhos na planta de sorco pode ter interferência na qualidade nutricional da planta ou na produtividade? Essa é uma boa pergunta, né, normalmente o perfilho que vem da base, porque todo sorco, toda, toda gema pical no sorco tem capacidade de virar um perfilho, até na parte de cima, tanto é que chega a perfilhar a haste se tiver estresse lá na frente e prejudicar o enchimento da panícola principal. Mas o perfilho que vem da base da planta embaixo não interfere na produção não, e pelo contrário, ela se transforma em uma reserva de carboidrato para a planta e ela usa esse carboidrato depois no enchimento, assim como o milho, o milho também que perfilha muito, é interessante que no passado nós trabalhamos com isso, eu, Luiz Eduardo, na época, eu lembro e o Marcelo Morelli, eu lembro que tinha uma correlação que quanto maior os perfilhos, nas áreas que a gente conduziu lá, maior é o peso de mil grãos. E por que que não afeta a produtividade? Porque a gente vê uniformidade na planta, porque se perfilhasse e a planta ficasse aquele voo de pica-pau, planta alta, planta baixa, tudo, aí certamente afetaria, mas como tem o perfilho e a planta continua uniforme, então a gente só vê benefício, tá? Onde é que perfilha mais? Estande baixo, tá? Ou algum ataque de praga, evidentemente, né? Praga de solo, né? Estande baixo e frio. Então, região mais fria, mais alta aí, tende a perfilhar mais, mas é uma defesa da planta, isso aí não altera a produção não, tá? Dimas, mais uma pergunta, é viável adubar a cultura dos orgos safrinha em uma condição com grande possibilidade de ocorrência de estresse climático? É preferível sempre adubar de acordo com o potencial que você acha que pode tirar. Então, por exemplo, é claro que se eu plantar o sorgo e ver uma condição muito seca e não tem previsão de melhoras pra frente, evidentemente que eu vou abandonar aquilo ali, né? Mas depois eu vou ter que checar e ver o que foi extraído do solo pra repor e manejar isso direito, né? Mas, mesmo assim, tem gente que fala assim, ah, vou plantar no final, vou tirar pouco, mas e daí? Esse pouco teve uma exportação. Então, pelo menos o pouco deve ser recolhido. recolocado, né? Até porque se eu der alguma chuva lá pra frente, pode ser que a planta, o sorgo tenha essa capacidade de ficar em estágio latente, ele pode aproveitar isso aí, tá? De uma forma melhor lá pra frente. Tá? Mas é isso aí, observe bem o clima e o potencial de produção pra tomar essa decisão. Ok, Dimas. a respeito da aplicação de 2,4-D no sorgo, qual seria o estágio ideal? E aplicação de fungicida na fase reprodutiva com cachos pode ser feito? Olha, vamos lá no 2,4-D, né? O 2,4-D, o limite é até o perfilhamento, né? Porque depois a planta na fase mais adulta já vai ocorrer quebramento. Então, não é muito... Agora, a decisão de 2,4-D, assim, deve ser a última que você deve tomar. Porque você deve usar ao máximo sempre a trazina que é mais seletiva pro sorgo. Porque, normalmente, quem toma a decisão de 2,4-D tá apoiado em dois pontos. Ou pelo preço, ou porque ele perdeu o time da aplicação, né? As ervas já estão numa fase mais adulta, às vezes até florescendo, e aí teria uma dificuldade de controle com a trazina, né? E a eficiência seria reduzida. Então, parte pro 2,4-D. O 2,4-D, então, deve ser utilizado até essa fase aí, né? De preferência de um litro pra trás, né? De meio litro até um litro no máximo. O ideal é por volta no máximo de meio litro. E hoje também tem tem essas opções aí, né? Que a gente pode trabalhar sem esse risco aí, tá? E com relação ao fungicida, né? O melhor seria no que a gente fala ali no pré-florescimento mesmo, já emitida a panícula, mas sem produção de pólen. Porque aí você deixaria a planta, preservaria melhor a planta, né? É um momento também interessante porque junto com esse fungicida você pode até associar algum produto pra controlar aquele pulgão, né? Que ele nessa fase aí já deve estar mais intenso, inclusive, né? Já pode ter alguma coisa. Mas sempre no pré-florescimento ali e ou talvez não deve aplicar em pleno florescimento, né? Porque tem o óleo e tudo, aquilo atrapalha de certa forma. Então, aquele período igual no milho de pleno florescimento não é interessante a aplicação, não. Então, seria no pré-florescimento ou após o florescimento, tá? Mas de preferência no pré-florescimento que seria ali a panícula emitida mas sem a emissão do pólen. Muito bom, obrigada, Dimas. Quais são as consequências de se adiantar ou atrasar a semeadura do sorgo? Adiantar ou atrasar com relação à época, será? Acredito que sim, época de plantinha. Sim. É, o problema todo é que quando você atrasa o plantinho do sorgo você vai perder potencial, né? E aí você deve até escolher mudar o híbrido. porque é claro que tem híbrido de sorgo com potencial mais alto, só que você atrasar esse plantio aí, aí você já deve optar por um cultivar que tem uma tolerância melhor ao estresse, né? Que é mais seguro trabalhar dessa forma aí, tá? Então, sempre o melhor deve ser trabalhar com esses sorgos de ciclo médio de alto potencial seria o mais interessante, né? Pra gente ter mais rendimento. A consequência não é quase igual ao milho de verão que a gente tem essa conta, mas eu não tenho essa conta no sorgo, mas não é difícil de fazer, né? Na região de Lavas, por exemplo, tem um estudo que fala que você perde quase meio saco de grão por dia depois do dia 15 de novembro, no verão, né? No sorgo eu não saberia dizer com relação a isso, mas você deixa de produzir um potencial de 100 a 120 sacos num plantio mais cedo de sorgo e que você vai pra um plantio mais tarde isso baixa pra 80 sacos, 60, 80 sacos. Então, cai bem, né? Cai bem. Bastante. Aí deve manejar do bação de acordo com o potencial, né? Uhum. Isso aí. Bom, gente, obrigada a todos pelas perguntas. Dimas, nós recebemos centenas de perguntas, de mensagens, elogiando a sua apresentação. Muito obrigada a todos. Ninguém perguntou do sorgo biomassa? Não! Então, tá bom. Bom, mas, na verdade, devido ao nosso tempo, ficaram muitas perguntas sem respostas, mas vocês podem enviar pra gente novamente pelas redes sociais os nossos canais de atendimento que a gente vai estar passando por Dimas e ele irá respondê-las. O vídeo de hoje será disponibilizado no nosso canal do YouTube KWS Brasil. Agradecemos a todos pela participação, tenham uma ótima noite. Tchau,